Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao Lucas Batera. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Tá vazio, hein? E aí Já começou assim, né? Ah Desceu Eita, achei que tinha dado problema aqui, hein? Até que o Senhor vai... E aí Lançou as notas ali no Teclas também É isso A conferência de teclado É isso Eu não gostei Nossa Vambora, hein? Que isso, mano? Tá muito cheio, olha isso Mãe Que isso, rapa? Achei que alguém tinha dado um mortal ali no Fechelife Que isso? Ah Llegou fogo, filho Llegou fogo, filho Fih Tá no Teclas Lançou um medalha diferenciado Agora eu quero ver, hein? Olha O cara já vem logo filmar Eu não tenho E a bradeira é total, filho, que isso? 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 Que medo ele é esse, filho? Que medo ele dá 10 demais E aí A bradeira é total, filho, que isso? A bradeira é total, filho, que isso? A bradeira é total, filho, que isso? E aí 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 É isso, mano. Muito bom. Ih, quebradeira que toma. Olha isso, mano. Que isso. Muita gente, mano. Que isso. Essa é a hora que eu começo a pegar fogo, filho. Oh, mano. Amém. Mano, que medelinho diferenciado. E é isso. Muito bom, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa o seu likezão. Se inscreve no canal, porque isso me ajuda bastante. E eu vou deixar mais algumas recomendações de vídeos aqui pra você assistir. Muito obrigado por você assistir até aqui. E até os próximos vídeos. Valeu?